Boa tarde a todos. Eu sou Marlene de Souza, sou psicoterapeuta de formação, mas há muito tempo eu atendo com homeopatia e naturopatia. Eu tive o prazer de um ano atrás conhecer essa joia rara que faz toda a diferença hoje na minha vida profissional, Karine Caligares. Eu participei da Conferência Internacional de Medicina Chinesa do Ivesp o ano passado e há um ano foi lá que eu conheci Karine como tradutora primeiro e comecei a seguir pela sua simplicidade, pela sua humildade, em ensinar, em ser tradutora e fez toda a diferença no meu mundo profissional. Karine é uma joia rara, é uma pessoa muito especial, eu sempre digo isso a ela e espero que ela acredite, porque é. É uma mestra maravilhosa, uma pessoa que sabe muito e que sabe passar o conhecimento. Eu acho que é primórdio você saber alguma coisa e saber principalmente passar aquele ensinamento e é o que a Karine fez comigo nesse ano que eu a sigo. Ela passou um conhecimento, ela me mostrou um mundo diferente da medicina chinesa ao qual eu conhecia. Eu sou muito grata a você e com esse curso de diferenciação sindrômica eu tenho certeza que vai poder adicionar muito mais conhecimento e eu vou aprender agora de verdade. Eu te agradeço muito Karine. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que conhece você e que sabe de tudo que eu estou falando. Obrigada. Obrigada.